Olha, meu querido, quando a gente faz novela, a gente acaba convivendo muito mais com as pessoas que a gente trabalha do que com os parentes, marido, mulher, filhos, porque a gente trabalha muito, todo dia, e sempre com aquela pessoa. Então é claro que isso provoca uma intimidade, né? Mas não chega a ser paixão, é só uma amizade mais densa, mais íntima mesmo. Tá respondido?